Realmente eu fiquei apaixonada pela Kelly. Eu comecei a seguir, quando ela falou do Feldenkrais, eu falei, meu Deus, quem é esse homem? Daí eu quis investigar, né? Eu falei, meu Deus, ele sabia disso em 945, e eu nasci depois e não tô sabendo. Agora que eu tô aprendendo através da Kelly, né? Nossa, que bem, eu comecei realmente a agradecer o corpo. Assim, as possibilidades, como a Kelly falou, dele se reconstruir, né? Dele regenerar. Isso eu sou prova viva hoje, né? Porque eu consigo caminhar, subir dessa escada sem dor. A dor era de ponta de faca mesmo no joelho, sabe? Então você andava já com a dor, então tinha que parar. Ou você descia a escada muito lentamente, porque a dor falava, eu tô aqui, presente. Então a dor acompanha a gente, né? Muito. Agora não, graças a Deus eu durmo sem dor.